o que é o dedo? bom, fixe o dedo ok, pera, vai encontrar pera pera, 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 pera pera, pera, pera pera, 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 pera obrigado pronto, os carrinhos estão aqui vamos atrás da Cinderela meu carroceio tem, não tem fila não rapaz, chegamos no paraíso agora ar condicionado puro aqui pra visitar a princesa Cinderela que benção O amor vencendo e a voz sumindo.